Falei nada, quem sai na vantagem agora dessa prova são vocês, mas primeiro deixa eu chamar pra você de casa, já gosta daquela vinheta, vamos pro som na caixa. Liberta DJ, ele solta um som, a dupla precisa adivinhar quem canta, depois o nome da música e aí a gente solta um outro trecho, desafio a completar a letra dentro da afinação. São pra cada um desses acertos 30 pontos, é que tem muito ponto em jogo, 180. 180 pontos, vocês estão com a faca e o queijo na mão, vocês estão aí, porque vocês podem escolher entre essas 6 categorias. Vai na afinação, uma que vocês curtam, você falou que gosta de música, vamos lá. Eu quero que vocês escolham entre essas 6 categorias, MPB, sertanejo, rock, romântica, rap e forró. Romântica. Romântica. Romântica é uma bela escolha e eu tenho certeza que acho que vocês vão pontuar. Solta DJ. Tem o jeito todo especial de ser, fico louco com você. Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer, só sinto com você. Fábio Júnior. Fábio Júnior. Fábio Júnior. Boa, muito bem, você lembra o nome dessa música do Fábio Júnior? Sucesso. E aí, lembra do refrão, cantando a linha. Só você, só você. Só você, só você pontua também. Dois segundos antes, muito bom. Só você. Cima do lance. Aí um e o outro. Todas as fichas, todos os olhos, vocês de casa, todo mundo foca na lei. Solta DJ. E tantas vezes que eu só fiquei, chorei, chorei, agora eu quero tudo lá na emoção. Mexendo meu coração. Ai, ainda encostou a voz. Aí, Alê, solta DJ. E tantas vezes que eu só fiquei, chorei, chorei. Agora eu quero tudo lá na emoção. Mexendo meu coração. Aí. Lindíssimo, muito bem. Boa, Alê. Que deslanchada, hein? Que deslanchada boa isso, ó. Tá vendo? O jogo vira, o jogo muda. Rapaz, Fábio, Danilo, tem que ter alguma preferida de vocês, vocês gostam do quê, assim? Rock and roll. Ah, vai no rock and roll. É, a gente vai no rock, vamos lá. Falou de rock? Porque, não, calma, pode escolher ainda. Tem essas cinco, são duas rodadas, nós escolhemos agora e uma depois. Tem MPB, tem setaneiro, tem rap, rock ou forró? Rock. 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 Tentar gabaritar. Vamos lá. É, eu acho esse cara, ele arrebenta. E vocês já vão até cortar o coração, porque eu tenho certeza que vocês iam arrasar nessa aqui, mas vamos lá. Vamos tentar, vamos lá. A música é pro Fábio Danilo, solta o DJ. As grades do condomínio são pra trazer sua atenção, mas também trazer a luz prazer você que tá nessa prisão. Me abraça e me dê um beijo, faça um brilho comigo. Ah, e quem canta? O Rapa. O Rapa. O Rapa, ótimo. E a música chama-se... Vapor, bar... Não, tem vapor não. Não, não. Tem vapor. Zeca. Rapa. Ah, você... Peraí, peraí. Esqueci o nome. Ele abre e falaram isso, turma. A minha alma. Aê, saí até, ó, eu vi o Vinícius sofrer agora. Eu vi um rosto amargurado. Vamos lá, Vinícius. Tudo bem. Aí, esse era barbado pra vocês, né? Fala, mas todo mundo. Solta o DJ. Os pais sem vós, pais sem vós, não é paz, é medo, 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 medo. Às vezes eu falo a vontade, às vezes ela me diz, qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. É isso mesmo? Qual a paz que eu não quero... Pra tentar, bebê. Não. Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Tudo bem. Ainda bem que nós não estamos julgando afinação hoje aqui. Tá afinado agora, então. Canta junto. Vai, DJ. Presta o violão. A gente vai ser voz. A gente vai ser voz. Não é paz, é medo, é medo, é medo. A gente fala com a vida. A gente fala com a vida. A gente fala com a vida. Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Pra tentar ser feliz. Pontoou também. Boa! Aí, beleza. Aí, ó. Rafa, só ajudando a galera aqui. Incrível, hein? Bom pontuar, né, Fizz? Bom pontuar. O melhor de tudo é olhar pra Lela torcendo pra gente. Vai, canta! Mas isso, assim, se acostumam. Cinco semanas no jogo o pessoal vai falar, quem vai derrubar esses caras? Quem vai derrubar esses caras? Eu torço pra todo mundo igual. Cabe todo mundo no coração do apresentador e da cara ligada. Cabe mesmo. A gente se apega tanto. Tem amor. Vamos! Filipão, em vez de ficar mandando beijo aí, escolhe entre ele e bebê, sertanejo, rap e forró. Vinícius, aquela confabulação. Vocês repitam e deixar pra eles. Eles estão escolhendo Rap! 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 Olhando pras outras duplas, Zeca. Não, tá certo. Você acredita? Fazendo estratégia de jogo aqui. Não, tá certo porque, ao contrário de outros programas, vocês estão na frente, mas vocês não estão deslanchados. Exato. Tem que jogar com... Eles estão raciocinando bem. É um jogo de estratégia também. Então, nós vamos de rap? Do grego. Solta, DJ. Que legal, se o mendigo me pede um cigarro. É a brema, é um motivo pra eu tirar mais um salto. Sacanear um mendigo é a maior diversão. Não tem problema, todos os dias que ele não come um pão. Vocês vão falar em pão que eu como todo dia. Me lembrei da empregada que se chama Maria. Gabriel, o Pensador. Gabriel, o Pensador, ponto legal. Qual a música? Cara, eu acho que é... Loura burra? Loura burra? Não, é ônibus 174. Loura burra é... Playboy, retrato de Playboy. Uau. Retrato de Playboy. Retrato de Playboy. Retrato de Playboy. No gongo, no gongo. Desculpa aí, cara. Um segundo, Guilherme. Um segundo. Então, vamos ver. Gabriel é mestre em letra. Então, vocês não me envergonhem aqui. Tá? Solta o DJ. Olha só que legal. Quando eu pego em morro. Eu entro no carro pros amigos. Olha esse cara como é que é. E aí, meu irmão? Meu macuou bem na cara de um trabalhador. Que esperava o seu olho. Que passou aí no barulho. Que maneiro. Eu não ligo pra quem tá sofrendo. De vez de eu dar uma carona. Em vez de dar uma carona? É... Que desse um emprego. Putz, era um buglecinho. É... Ai, cara. Não ligo pra quem tá sofrendo. Em vez de dar uma carona... Podia me dar um emprego. Sei lá, podia? Não. Em vez de dar uma carona, ele faz outra coisa. Ai, cara. Não, 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 não. Ele jogou um ovo na pessoa. Ai, 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 ai. Quer ver? Solta o DJ. Que esperava o seu olho. Que passou aí no barulho. Que maneiro. Eu não ligo pra quem tá sofrendo. Deixa eu dar uma carona. Deixa o cara fedendo. Deixa o cara fedendo. Deixa o cara fedendo, né? Não lembra. Não lembra. Você sabia também? Ou não lembrava? Não, não lembrava. É bem difícil. É que o Gabriel é uma metralhadora de palavras. O absurdo. Essa era difícil, mas ó. Acho que podia ter acertado a retarde do playboy, mas tudo bem. Pontuaram o Gabriel. Já honrou aí os trintinha. Que é a última vez que vocês escolheram. A próxima é o que sobrar. Vamos. Então vocês agora pensem estrategicamente nisso também. Né? Valdir. Ale. Três categorias. Vamos ver. Você já apostou na romântica. Se deu muito bem. Você pode escolher agora entre MPB, sertanejo ou forró. Faldi já entregou pra ela, né? Você nem palpita, né? É ela. Sertanejo vai. Vai, vai, Ale. Vamos de? Sertanejo, vai. Sertanejo? Vamos ver. Solta a DJ. Você lembra? Ih, olha a alegria do Fábio. Marilha, amigo? Lauana Prado? Lauana Prado, ponto oi, muito bem. Nome da música, vai. Nome da música, quatro segundos. Chuta, chuta. Celular? Quase. Não, zap. É o que você faz com o celular, zap. Agora, escuta, você está escondendo o jogo, mulher. Lauana Prado é das mais novinhas. Eu vim vendo ela no caminho do celular. Agora, vindo pra cá? Não é a primeira vez que isso acontece, eu queria novamente esclarecer que a produção não tem acesso a música que você ouve no caminho da Band. Já aconteceu isso total. Você arriscou bem. É uma areita que tem a ver com telefone, com zap, é curiosa. Eu já ouvi, mas... Vamos ver se dá sorte. Solta, DJ. Eu vou mandar um zap pra ver se você dá um pouco de valor. Eu vou mandar um zap pra avisar que a minha saudade tá acabando a bateria e não tem carregador. Quando a bateria acabou... Você vai ter que me ligar. Não, não tem carregador, ou seja... É... A bateria acabou. Quase, mas aí quando acaba a bateria... Quantos porcento fica ali? Zero porcento. É, mas só que não é só isso, hein? A bateria ficou em zero. Ficou em zero. A bateria ficou em zero. A bateria ficou em zero. A bateria ficou em zero. Solta, DJ. Vamos ver. Eu vou mandar um zap pra ver se você dá um pouco de valor. Eu vou mandar um zap pra avisar que a minha saudade tá acabando a bateria e não tem carregador. Zero porcento de amor. Zero porcento de amor. Aliás, eu adoro essa letra. Eu adoro. Brinca com a coisa cotidiana, não sei o que. Adorei. E é justamente. Acabou a bateria, zero porcento de amor. Eu, infelizmente, não posso contar pra vocês agora, mas foi bem. Vou prender a respiração aqui porque... Vamos ver se eles dão sorte. Tá ali vocês. Danilo. Fábio. Duas categorias aí novamente. Forró, claro. Forró. Forró é bom. Solta, DJ. Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo. Até a Leia já seria boa ali, ó. Ó a dançadinha. O relógio conta as horas enquanto eu conto os dedos. Cadê o sol, Fabio? Andou só. Vai, vai, vai. 15 segundos. Wesley Safadão. Wesley Safadão. Boa, pontuou. A música é... Não sei. Vai, vai, vai. Eu não sei. Eu conheço nada. Não. Aracondicionado? É. Aracondicionado no 15? Caramba! Foi bem. Mas, vamos soltar pra você completar essa letra. Vai, DJ. E já pensou? Aracondicionado no 15 e a gente suando. A TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? E já pensou? Um dia sem você parece um ano. Um dia sem você? Um dia sem você parece um ano. Ah, agora, pontuaram bem. E aí é o seguinte, ficou para o Felipe e para o Vinícius, MPB. Solta, DJ. Vamos lá, quem canta? Tem Mato Grosso. Não. Secos e Molhados? Não, não, não. É uma mulher que canta. É o Barra Malho? Não, mas parceira. Dal Costa? Não. Quem é? Maria Bethânia? A música? Não. Gente, você lembra, Valdir? Alguém lembra? Alguém lembra? Você de casa lembra? Ela e Minha com Frevo Mulher. Grande mulher e parceira de Zé Ramalho. Zé Ramalho escreveu para ela. Eu conheço a voz dele. Eu conheço a música na voz dele. Também é uma versão lindíssima, mas quem explodiu isso aí? Olha só. Anos 80, eu acho, até finalzinho. Foi Deus que fez o céu. Foi Deus que fez você. A Melinha mandava nas rádios aqui. Foi Deus quem fez você. É linda. Show linda. E em Frevo Mulher também, ó. Também. Quantos homens eram inverno, outros... Eu sei que você já estava contando o pedaço da letra aqui. Vai. Meninos, pela primeira vez vocês não vão pontuar nada. Não posso acreditar. Solta, DJ. Meninos, meu companheiro, desatando o cantador. É alguma coisa vermelha. E desembocando primeiro o açude do meu amor. Aí. É quando o tempo sacode a cabeleira. Fazendo a dança vermelha. A dança vermelha, não. Fazendo a banda vermelha. Fazendo a gente vermelha, não. Fazendo a trança vermelha. A trança vermelha. Fazendo a trança vermelha. Não, é sim, mas aí falta uma palavra aí. Não, turma. A dança vermelha. A trança toda vermelha, não é isso, DJ? A trança toda vermelha. Ó. Ah, isso fala sério. O açude do meu amor. Cabeleira, ó. É quando o vento sacode a cabeleira. A trança toda vermelha. A Lê... Eu queria dizer que o seguinte... A Lê arraçou nesses fatos. Cara, obrigada. Eu chamo essa pontuação com um certo temor. Porque eu perdi. Vocês... Vocês baralharam. Tudo é contra hoje. O cara da estatística acabou com nossos números aqui. Vamos tentar entender como está desplacado. Primeiro, o parcial. Nossa, Zeca. Dá uma olhada nisso. A dupla número 1 fez 60 pontos. Felipe e Vinícius não se deram muito bem. A Lê e o Valdir fizeram 120. O Fábio e o Danilo deslancharam nesse som na caixa. É, no total... 150 pontos. É que agora, olha só. Agora vamos ver o quê? Como é que ficou o placar final? Meu Deus. 280, 260, 250. Se acredita. Caramba! Ficou muito perto. Rapazes. Rapazes. É o seguinte, eu faço questão. Depois você vai na nossa rede social, no arroba, mil e uma perguntas. Você pode se inscrever lá, participar com a gente. Mas a gente vai publicar o PowerPoint dele na rede social. E nós vamos ver empiricamente se isso aí ajudou ou não. Mas, rapaz, realmente. Primeiro o seguinte, o astral tem vocês aqui maravilhoso. Por conta de 10 pontinhos. Era uma foto ali que vocês encararam. Não estava na final com a gente. Na hora que apareceu o nome, eu falei, eu sabia que era Arlete, sabe? Arlete, não é nada com você. A gente adora você. Esses meninos são enrolados. Não, eu amo, Arlete. Eles são uma cabeça ótima pra negócio, pra estatística e tudo. Mas na hora de responder, a gente vai ter que se despedir de vocês. E aí quem fica aqui? Valdir e Alê. Valeu, gente. E mandaram muito bem aqui no Som na Caixa. E nossos veteranos Vinícius e Felipe. Já estão travando o dente ali, igual você em casa. O jogo vai continuar. A gente já volta com a etapa final de mil e uma perguntas. Bora! Muito obrigado! Obrigada! 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 Obrigada!